Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Olá crianças, tudo bem? Eu vim hoje falar com vocês de um santo muito especial, eu não sabia a história dele, fui estudar e quero compartilhar com vocês um pouquinho do que eu aprendi. O santo então é São José de Cupertino, é isso aí, vamos aprender um pouquinho mais sobre essa história muito legal? São José de Cupertino nasceu no dia 17 dos 6 de 1603, lá na Itália. Ele veio de uma família muito pobre, mas muito pobre mesmo, nasceu até no estábulo, muito pobre. Em São José, ele tinha algumas dificuldades, dificuldades nos estudos, nos trabalhos manuais, ele sofreu muito com isso, ele queria muito seguir a vida de sacerdote, a vida religiosa. E ele entrou em dois conventos franciscanos que ele entrou, ele acabou sendo expulso porque ele não correspondia aos trabalhos que ele dava. Mas ele rezava tanto, tanto, tanto que ele conseguiu vencer essa dificuldade e conseguiu ser um sacerdote. Olha que legal, ele conseguiu, através da oração, vencer todas as barreiras que impediam ele de seguir a Deus e conseguiu, ele teve fé, rezou muito e conseguiu. Só que como ele tinha essas dificuldades, né, de fazer os trabalhos manuais e dificuldade nos estudos, ele rezava muito e ele recebeu uma graça. Ele conseguia curar algumas pessoas e quando ele rezava, ele rezava com tanta força que ele chegava no êxtase. Ele levitava do chão, verdade, e isso atraía muitas pessoas. Isso acabou sendo até um problema porque dava muito tumulto aonde ele estava. Então, ele mudava de convento, ia para vários conventos para ficar recluso lá quietinho. Mas isso sempre acontecia quando ele rezava, quando ele ia na missa, quando ele rezava o salmo. Era tanta força que ele colocava na oração dele que ele até levitava, até saía do chão. Ele acabou, então, falecendo aos 60 anos em 1663. Ele foi beatificado por Bento XIV, não é o Bento XVI, não. Bento XIV em 1753 e foi canonizado por Clemente XIII em 1767. Mas deixou um legado muito legal para todos nós, que nós precisamos ter fé para vencer as nossas dificuldades. E rezar, e rezar com muita força, como São José de Cupertino fez. E é isso que a gente tem que fazer, amiguinha, amiguinha. Se você tem alguma dificuldade na escola, alguma dificuldade em obedecer o papai e a mamãe, reza. Pede intercessão de São José de Cupertino, para ele ajudar você a vencer, através da oração, todas as suas dificuldades. Olha que legal! Vocês gostaram da história de hoje? Eu adorei! Então, não vamos nos esquecer, hein? São José de Cupertino, rogai por nós! Fica ligado nos próximos Santos que virão! Um grande beijo! Tchau, tchau! Sonhar como Jesus amou Sonhar como Jesus sonhou Pensar como Jesus pensou Viver como Jesus viveu Eu senti Música Música Legenda Adriana Zanotto